Eu trouxe hoje aqui o resultado de uma pesquisa muito legal que mostra quais são os livros mais vendidos do mundo em todos os tempos. E eu tenho aqui então para os senhores, de baixo pra cima, o sexto livro mais vendido no mundo, é o Dicionário Shinshuan Zidhan. Shinshuan Zidhan, deve ser em língua estranha, né? Um negócio, alguma coisa, não sei o que é isso aqui. Com aproximadamente 400 milhões de cópias, esse Shinshuan Zidhan deve ser muito bom. O quinto lugar é o livro do Don Quixote, com aproximadamente 500 milhões de cópias, o livro que conta a história do Don Quixote de la Mancha. Em quarto lugar, o quarto livro mais vendido do mundo é o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, com aproximadamente 700 milhões de cópias. Em terceiro lugar, o livro vermelho, que tem aproximadamente 900 milhões de cópias, é o livro de Mao Tse-Tung, líder da Revolução Chinesa e que já morreu tem uns 50 anos. Em segundo lugar, empatado praticamente um pouco à frente do livro vermelho, está o livro O Peregrino, de John Bunyan, que também tem que gestar com um bilhão de cópias vendidas. John Bunyan, pra quem não sabe, ficou 21 anos na cadeia, preso por amor a Jesus e escreveu um dos livros. Mas, se você não leu, não tem nem condições da gente conversar, você tem que ler O Peregrino. É o livro mais vendido de todos os tempos na história das galáxias, da Terra, debaixo da Terra, em qualquer lugar onde você for. É a Bíblia Sagrada, com 3.9 bilhões de cópias vendidas, desde que foi copilada e colocada pronta. Por quê? Essa é a pergunta que eu quero responder aqui hoje. Por que Deus deixou o Seu Livro Sagrado ser o mais vendido e o mais conhecido do mundo? Porque um dia a humanidade vai comparecer diante do Senhor e não haverá como ninguém dizer, Oh Senhor, eu não sabia. Ai Deus, eu não sabia. Qualquer ser humano na Terra tem que ter a curiosidade de se perguntar, Peraí, qual que é o livro mais vendido? Qual que é o livro mais lido? O livro mais comum que tem em qualquer lugar é a Bíblia Sagrada, é a bússola pro céu. Quem sabe eu e você já sabemos disso, mas estamos cometendo o pecado de passar 24 horas sem lê-la. Não há desculpa pra não ler a Bíblia. Não adianta ler 10 capítulos num dia e ficar 10 dias sem ler nenhum capítulo. É hora da gente ler a Bíblia hoje, é hora da gente se voltar pra Bíblia hoje. Leia e examine muito a sua Bíblia hoje, porque vai chegar a hora que ela que vai te examinar. Dê muita atenção a sua Bíblia hoje, porque tá chegando a hora que ela vai sentar você no banco dos réus e é ela que vai nos julgar. Que você a partir de hoje tem um amor muito louco por esse livro, o livro mais vendido de todos os tempos, mais lido de todos os tempos, porque ele é a bússola pro céu, ele é o norte, ele é o caminho que nos leva à loucura pro Jesus. E esse programa tá no ar pra te lembrar, lê a Bíblia, Trey!